No vídeo de hoje, vamos resolver mais 5 exercícios do teste do MIT Integration B 2020, exame de qualificação. Portanto, este é o exercício número 11. Nos foi dado uma integral definida de 1 sobre a raiz quadrada de 2 até 1 de arc seno de x, que divide por x ao cubo, d de x. Então, vou resolver esta integral fazendo inicialmente uma certa substituição. Isto é, vou igualar o arc seno de x por uma nova variável. Arc seno de x é igual a t. Isto implica que x será igual a seno de t. E o diferencial d de x será igual a cos t d de t. Para x igual a 1 sobre a raiz de 2, isto implica que t será igual a arc seno de 1 sobre a raiz de 2, igual a π⁴. E para x igual a 1, isto implica que t será igual a arc seno de 1 sobre a raiz de 2 até 1 de arc seno de x sobre x ao cubo d de x. Será igual ao integral de pi⁴ até pi⁻. Arc seno de x é igual a t, que divide por x ao cubo. x é seno de t, então seno ao cubo de t. Vezes d de x. d de x é igual a cos t d de t. Em diante, resolvo esta integral por parte. Derivada e integral. Derivo t e integro cos t sobre seno ao cubo de t. A derivada de t é igual a 1. E o integral do cos t sobre seno ao cubo de t. Portanto, tenho que derivar o seno de t. E a derivada do seno de t é igual a cos t, então teria menos 1 sobre 2 seno ao quadrado de t. Em diante, faço o sistema cruzado. t vezes menos 1 sobre 2 seno ao quadrado de t. E, por fim, o produto na horizontal. Neste caso, 1 vezes menos 1 sobre 2 seno ao quadrado de t. Esta é uma nova abordagem sobre a substituição por parte. Vocês podem utilizar aquela fórmula habitual. Ou podem simplesmente utilizar esta. Então, esta integral será igual a menos t que multiplica 1 sobre 2 seno ao quadrado de t. que varia de pi quarto a pi meio menos 1 meio integral de pi quarto até pi meio de 1 vezes... Esta expressão já é negativa. Então, automaticamente aqui sai positiva. de 1 sobre seno ao quadrado de t, d de t. Então, esta integral será igual a menos 1 sobre 2. Substituindo os limites da integração, teria pi sobre 2 seno de pi sobre 2 igual a 1, menos pi sobre 4 vezes 1 que divide seno de pi quarto igual a raiz de 2 sobre 2. Neste contexto ao quadrado. Mais 1 sobre 2. Esta integral é igual a menos cotagente de t ao variar de pi quarto até pi meio. Então, esta integral será igual a menos 1 sobre 2 que multiplica pi meio menos pi quarto que multiplica a divisão de fração, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Teria 2 ao quadrado. Neste contexto, seria 4 sobre 2. E este 4 sai com este. pi meio menos pi meio, isto daria 0, menos 1 sobre 2 que multiplica a cotagente de pi meio menos cotagente de pi quarto. Cotagente de pi quarto é igual a 1 sobre a tangente de pi quarto. Tangente de pi quarto é igual a 1. 1 dividido por 1 é igual a 1. E cotagente de pi meio é igual a 0. Então, isto seria igual a menos 1 sobre 2 que multiplica por menos 1 e isto é igual a 1 sobre 2. Portanto, este é o resultado do integral 11. Vamos para a integral 12. Integral que sai de 0 até pi meio do seno de 2x vezes o cosseno do cosseno de x d de x. Olhando para a função integranda, nós temos seno de 2x que multiplica cosseno do cosseno de x. Vou fazer uma substituição do argumento do cosseno, neste contexto, igualar cosseno de x, por uma nova função. Este é o artifício para solucionar este integral. Cosseno de x igual a a. Isto implica que menos seno de x d de x é igual a d de a. Para x igual a 0, isto implica que a seria igual a 1. E para x igual a pi meio, isto implica que a seria igual a 0. Então, a integral de 0 até pi meio do seno de 2x cosseno do cosseno de x d de x será igual a seno de 2x igual a 2 seno de x cosseno de x. Desenvolvimento do arco duplo seno. Então, isto é igual a integral de 0 a pi meio de 2 seno de x cosseno de x vezes o cosseno do cosseno de x d de x. De acordo com a suposição acima, teríamos este integral que seria igual ao integral de 1 a 0 de menos 2 a vezes o cosseno de a d de a. Por propriedade, integral de a até b de f de x d de x é igual a menos integral de b até a de f de x d de x. Vamos usar esta propriedade no integral anterior. Então, isto seria igual a menos 2 integral de 0 até 1 menos vezes menos vai dar mais. a cosseno de a d de a. Esta é integral por parte. Para solucioná-lo, devemos utilizar a ideia de integração por parte. Derivada integral. Derivo a integra o cosseno de a. Derivada de a igual a 1 e integral do cosseno de a igual a seno de a. Então, isto implica que o integral dado será igual a 2 que multiplica para o sistema cruzado menos o produto na horizontal. Então, a vezes seno de a que varia de 0 a 1 menos o integral de 0 a 1 de 1 vezes seno de a. d de a. Então, esta integral será igual a 2 substitui, limita a integração para esta expressão que seria 1 vezes seno de 1 menos 0 menos integral de seno de a. d de a igual a menos cosseno de a. Menos vezes menos vai dar mais. Variando de 0 a 1 isto é igual a 2 que multiplica 1 seno de 1 mais cosseno de 1 menos cosseno de 0 igual a 1. Então, esta integral será igual a 2 seno de 1 mais 2 cosseno de 1 menos 2. Esta é a resposta do nosso integral. Vamos para a integral 13. integral definido de 0 até 2π de seno cujo argumento é seno de x menos x d de x. Então, vou solucionar esta integral fazendo uma consideração que u é igual a x menos π isto implica que x será igual a u mais π. Acho diferencial d de x será igual a d de u. Para x igual a 0 isto implica que u será igual a menos π e para x igual a 2π isto implica que u será igual a π. então, integral de 0 a 2π do seno do seno de x menos x d de x será igual a integral de menos π até π do seno do seno de x x é igual a 1 mais π menos 1 mais π d de x. desenvolvendo a soma destes dois arcos para a função seno teríamos seno de u mais π igual a seno de u cosseno de π mais seno de π cosseno de u seno de π é 0 cosseno de π menos 1 então, isto é igual a menos seno de u daí que o integral de 0 até 2π do seno do seno de x menos x d de x será igual ao integral de menos π até π do seno de menos seno de u menos u menos π d de u como o seno é uma função ímpar então se o argumento for negativo este seno negativo pode ser retirado do argumento então, esta integral será igual a menos integral de menos π até π do seno do seno de u mais u mais π d de u como a função integranda é uma função ímpar e que por propriedade integral de menos a até a de f de x d de x será igual a 0 quando f de x é ímpar como estamos esperando este caso tanto a função integranda é uma função ímpar então, podemos dizer que o integral de 0 até 2π do seno do seno de x menos x d de x é igual a 0 tanto este é o resultado do nosso integral vamos para a integral 14 integral de 1 sobre x menos 1 mais o somatório que sai que sai de k igual a 0 até 2018 de k mais 1 vezes x a 50k que divide pelo somatório que sai de k igual a 0 até 2019 de x a 50k d de x então, vou começar por resolver este integral utilizando a propriedade de integração integral de uma soma é a soma dos integrais depois vou trabalhar com os somatórios igual a esta integral aí então, i será igual ao integral de 1 sobre x menos 1 d de x mais o integral do somatório de k igual a 0 até 2018 de k mais 1 vezes x a 50k que divide pelo somatório de k igual a 0 até 2019 de x a 50k d de x este integral é imediato e este deve ser transformado no integral imediato vamos começar por analisar cada um dos somatórios somatório de k igual a 0 até 2018 de k mais 1 que multiplica x a 50k igual para k igual a 0 nós teríamos 0 mais 1 1 x a 50 0 1 mais para k igual a 1 teríamos 2x mais para k igual a 2 teríamos 3x ao quadrado mais 4x ao cubo mais até x a 50k n mais 1 que multiplica x a 50k e o segundo somatório somatório de k igual a 0 até 2019 de x a 50k para k igual a 0 nós teríamos 1 mais para k igual a 1 teríamos x para k igual a 2x ao quadrado mais x ao cubo mais até mais x a 50k n atenção que n no primeiro somatório é igual a 2018 e n no segundo somatório é igual a 2019 então se olharmos bem para esses dois somatórios podemos encontrar uma certa relação se derivarmos o segundo somatório nós teríamos que a derivada de 1 é 0 a derivada de x é 1 a derivada de x ao quadrado será igual a 2x a derivada de x ao cubo será igual a 3x ao quadrado até a derivada de x ao expoente de 2019 será igual a 2019 vezes x ao expoente de 2018 então a derivada do segundo somatório é igual ao primeiro somatório daí que eu posso fazer uma certa substituição do segundo somatório por uma nova variável 1 mais x mais x ao quadrado mais até mais x a 50k de 2019 igual a t isso implica aqui 1 mais 2x mais 3x ao quadrado mais até mais 2019 x a 50k de 2018 d de x igual a d de t tanto achando o diferencial teria essa expressão então posso substituir nesta integral e será igual ao integral de 1 sobre x menos 1 d de x mais 1 mais 2x mais 3x ao quadrado mais 4x ao cubo mais até mais 2019 x a 50k de 2018 que divide por 1 mais x por 1 mais x mais x ao quadrado mais x ao cubo mais até mais x a 50k de 2019 d de x daí que i será igual ao integral de 1 sobre x menos 1 d de x mais o integral de d de t sobre t e são integrais imediatas e será igual ao logaritmo natural do módulo de x menos 1 mais logaritmo natural do módulo de t mais c como nós afirmamos que t é igual a essa expressão então posso voltar a substituir então a integral será igual ao logaritmo natural do módulo de x menos 1 mais logaritmo natural do módulo de 1 mais x mais x ao quadrado mais até mais x a 50k de 2019 mais c este é o resultado do integral dado vamos para o integral número 15 integral que sai de zero até π meio de 1 sobre a tangente expoente a raiz quadrada de 2020 de x mais 1 d de x eipa que integral então vamos a isso fazendo que u é igual a π meio menos x isto implica que x será igual a π meio menos u achando o diferencial d de x será igual a menos d de u para x igual a zero isto implica que u será igual a π meio e para x igual a π meio isto implica que u será igual a zero então integral de zero até π meio de 1 sobre a tangente expoente a raiz quadrada de 2020 de x mais 1 d de x será igual ao integral de π meio até zero de 1 sobre a tangente expoente a raiz quadrada de 2020 de x que é x x é π meio menos u tanto mais 1 d de x d de x é igual a menos d de u então retiro o sinal negativo do sinal de integração por propriedade integral de a até b de f de x d de x é igual a menos integral de b até a de f de x d de x tanto usa esta propriedade para a integral anterior então isto será igual a integral de zero até π meio de 1 sobre a tangente expoente a raiz quadrada de 2020 de π meio menos u mais 1 d de u tangente de π meio menos u igual a seno de π meio menos u sobre cosseno de π meio menos u isto será igual ao seno de π meio cosseno de u menos seno de u cosseno de π meio isto vai dar zero porque o cosseno de π meio é igual a zero que divide por cosseno de π meio cosseno de u mais seno de π meio seno de u cosseno de π meio é zero então isto será igual ao cosseno de u sobre o seno de u cosseno sobre seno é igual a cotagente de u então a integral de zero até π meio de 1 sobre a tangente expoente a raiz quadrada de 2020 de x mais 1 d de x é igual ao integral de zero até π meio de 1 sobre cotagente da raiz quadrada de 2020 de u mais 1 d de u cotagente de u igual a 1 sobre a tangente de u então esta integral será igual a integral de zero até π meio de 1 sobre 1 sobre a tangente de u tudo isto expoente a raiz quadrada de 2020 mais 1 d de u achar no denominador comum entanto aqui vem tangente expoente a raiz quadrada de 2020 de u será igual ao integral de zero até π meio da tangente expoente a raiz quadrada de 2020 de u que divide pela tangente expoente a raiz quadrada de 2020 de u mais 1 d de u digo que esta integral é igual a i e a integral inicial também é igual a i então faço que i mais i é igual a 2i isto implica que 2i será igual a integral de zero até π meio de 1 sobre a tangente expoente a raiz quadrada de 2020 de x mais 1 d de x mais integral de zero até π meio atenção que para esta integral eu posso voltar na variável x dizer que u é igual a x então d de u será igual a d de x tangente expoente a raiz quadrada de 2020 de x d de x que divide pela tangente expoente a raiz quadrada de 2020 de x mais 1 por propriedade a soma de integrais é igual a integral de uma soma então 2i será igual a integral de zero até π meio de 1 mais a tangente expoente a raiz quadrada de 2020 de x d de x que divide pela tangente expoente a raiz quadrada de 2020 de x mais 1 simplifico com este e será igual a integral de zero até π meio de d de x integral de d de x é igual a x a varia de zero até π meio e será igual a π meio então i será igual a π meio que divide por 2 será igual a π quarto então a integral dado 1 sobre a tangente da raiz quadrada de 2020 de x mais 1 d de x é igual a π quarto este é o resultado do integral número 15 essas foram as resoluções dos exercícios de 11 até 15 se gostaste das mesmas deixe seu like e inscreva-se no canal ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos deixe nos comentários o que você achou sobre a resolução desses exercícios bastante pertinentes exercício de teste do MIT integration de 2020 exame de qualificação espero atendendo nas próximas resoluções juventude isso é ciência até mais tchau Obrigado.